Se te sentes só e não tens nenhum amigo E a solidão te faz um ser tão incapaz Se a tristeza vem, faz de ti um perdedor Invadindo o coração que não sente mais amor Olha pra Cristo agora, veja as almas não De um caminho junto do teu coração Ele não mede distância No mais profundo ele vai E toca tua alma e acende uma luz Luz de vida e paz Jesus é o amor verdadeiro Arranca da alma o mar Quem nele confia se torna capaz Luz de vida e paz Luz de vida e paz Jesus é o amor verdadeiro Arranca da alma o mar Quem nele confia se torna capaz Luz de vida e paz 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 Amém